Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebramos hoje a festa de Santana e São Joaquim, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, Paz da Virgem Maria. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ao se fazer homem, quis assumir tudo na nossa natureza. Também este fato tão belo e tão terno de ter avô e avó. Hoje pedimos a intercessão deste santo casal por toda a igreja, de modo especial por todos os nossos avós, para que sejam sempre sinal de ternura e sabedoria. Por nossa cidade, por todos os envolvidos nos festejos dos 278 anos da miraculosa aparição da imagem de nossa padroeira e pelos 22 anos de nossa paróquia. Com alegria, recebamos sua excelência, o reverendíssimo Tom Alano Maria Pena, que presidirá esta Eucaristia, acompanhado do concelevante nosso paroco, o Padre Cosme e toda a equipe de liturgia. Entuemos juntos o cântico de entrada, O Padre Cosme e toda a equipe de liturgia. Amém. 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 Amém.